Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou começando esse vlog hoje só, na terça-feira. Nem sei que dia que é hoje, 20 e qualquer coisa, mas vim aqui então comentar com vocês. Essa última semana eu não gravei absolutamente nada, né, a primeira semana do vlog, porque eu estava muito na função de terminar um dos trabalhos que eu tinha no mestrado e começar o outro, né, que é o último que eu tenho que entregar dos trabalhos acadêmicos. Estou finalizando ele, espero terminar o texto hoje e amanhã deixar só para arrumar a BNT e tudo mais, essas coisas que não é a BNT, né, porque não é do Brasil, mas tudo bem. Aí, vou mostrar para vocês o que eu estou lendo, que é Trocas Macabras, do King. Está muito legal esse livro e a história, eu não sabia antes, mas a história é de uma cidadezinha, quer dizer, uma cidadezinha não, a conhecida nossa, Castle Rock. E nessa cidade, nos anos, não sei que ano que é exatamente, uma nova loja abre, que se chama... O nome da loja é Artigos Indispensáveis. E dez pessoas ficam, mas que diabos de loja é essa? Assim, o que eu estou lendo recém abriu a loja e os personagens ainda estão meio, tipo, descobrindo, sabe? Um dos personagens, o que já interagiu com o dono misterioso da loja, é uma criança. E tem a mãe dessa criança, tipo, toda desconfiada, não sei o quê. Enfim, é bem aquele tipo de história das pessoas de cidade pequena, sabe? Que todo mundo se conhece. Eu acho muito legal, tem muita fofoca e tudo mais. E esse vendedor aí é meio estranho, assim. Os artigos que ele vende parecem, assim, coisas extremamente aleatórias, mas esses artigos, eles, tipo, falam com as pessoas, sabe? A pessoa, de repente, realmente precisa daquilo pra vida dela, porque, nossa, vai ficar lindo na casa dela ou não sei o quê. E, enfim, as negociações são interessantes também. Tô gostando bastante. O livro é gigantesco, então não tenho muita ideia de o que vai acontecer por enquanto. Eu tô na página, acho que 60 e alguma coisa. Mas tá muito legal. O outro livro que eu trouxe é um que eu comprei há um tempo já, que é o Zona Morta, do King também. E esses foram os únicos dois livros que eu trouxe agora. E também dos livros que eu tinha ainda pra ler, eu tenho, acho que, mais dois do King lá em casa, ainda na casa dos meus pais, que é o Love e o Insônia. Ah, enfim, gente, é isso. Eu não sei o quanto de conteúdo eu vou conseguir gravar pra vocês. Eu tô lendo, tô tentando ler um pouquinho durante o dia também, pra não ficar lendo só aquelas pouquinhas páginas antes de dormir. Por enquanto tem dado certo. E agora que eu terminar esse trabalho, eu vou tirar umas mini férias da universidade, e daí depois eu vou voltar de novo a trabalhar na minha parte criativa. E por enquanto é isso. Hoje é quinta-feira. Eu tô sentindo que esse vlog ou não vai ter quase nada de conteúdo, ou eu vou acabar pulando mais uma semana. Mas não fiquei bravas comigo, gente. Mas não adianta nada postar, né, um vlog. De, sei lá, três minutos. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô lendo o... Trocas Macabras do King. Tá dando pra entender um pouquinho mais as motivações dos personagens, por que que aquela loja existe, não sei o quê. Como que as negociações são feitas, apesar de que a gente não sabe exatamente como elas acontecem ainda. Então tá interessante. Eu tô na página 80 e poucos. Eu não tô lendo com pressa, tá? E eu quero muito ler... Eu tenho alguns livros aqui no meu Kindle. Eu vou mostrar pra vocês que eu tô querendo ler algum deles. Também junto, mas não sei ainda qual. Ó, então eu tenho alguns. Esse, o Jogo da Morte, que eu tô querendo ler faz um tempinho. Esse Confissões de uma Terapeuta, que eu acredito ser tipo comédia romântica, algo assim. Esse The Man on the Street, esse cara aqui, Trevor Wood, ele fez o mesmo mestrado que eu fiz. Ele se formou não muito tempo atrás e ganhou, foi premiado já. Então eu tô com esse livro dele pra ler. Esse Um Milhão de Motivos pra Casar, eu não li ainda. Eu também tenho... Cadê? Tem algum outro que tá aqui. Esse The Apartment, eu não li também ainda. Então algum deles eu vou ler. Eu tô inclinada pra ler o Jogo da Morte, porque eu tô achando que vai ser, assim, aquelas leituras rápidas e que nos pegam, sabe? Parece, eu não me lembro direito, mas parece que a história é um jogo desses que... Eu não sei bem se acaba acontecendo uma tragédia, um jogo tipo de escola, assim, que as crianças começam a inventar. Tipo esses jogos que viralizam. Alguma coisa assim, e tem a ver com ambiente escolar. Então, talvez seja interessante. Vamos ver, talvez eu vá pra ele. E o que mais? Ontem eu finalmente entreguei o último trabalho que eu tinha no mestrado. O prazo final é hoje, mas eu quis entregar ontem. Demorei um tempão fazendo, né, referenciar e tudo mais, essas coisas que são mais chatinhas. Mas consegui. Não fiquei tão feliz com o resultado do trabalho. Mas não tinha muito mais o que fazer. Eu não podia... Eu não podia pedir extensão de prazo, porque eu não tinha uma razão, né, pra pedir uma extensão. Eu tinha que comprovar algum tipo de... Algum tipo de questão pra poder pedir uma extensão de prazo maior do que alguns poucos dias. Então, não ia me adiantar muito, porque eu não tenho, né? Foi simplesmente meu... Eu me organizar em tempo, que não deu muito certo. Mas tudo bem, entreguei tudo certo, assim. Não vou sofrer muito com isso. Eu vou tirar umas duas semanas, mais ou menos, de férias aí do mestrado. E daí, vou voltar a trabalhar no meu... Na minha parte criativa, né? Que logo em setembro a gente tem que entregar mais coisa. E esse segundo ano do mestrado vai ser mais punk, assim, na questão de escrita. Porque vai ser só escrita. Não vai ter mais nada de outras matérias, trabalhos pra outras matérias, outras coisas. Então, né? Temos aí mais um ano pra entregar um livro inteiro escrito. Eu não consigo mensurar quão grande é isso. Não consigo ainda, mas tudo bem. Tô animada, mas ao mesmo tempo tô preocupada. Porque tem vários, assim, furos na minha história que eu ou não sei muito bem como resolver ou tô meio com o pé atrás. Ai, ai, difícil. Mas é isso, gente. Vou lá começar meu dia, então. Talvez eu vou fazer um outro cafezinho. E vou tentar ler. Agora que eu tô liberada dessas coisas do mestrado, enquanto eu trabalho e faço algumas coisas de uns projetos pessoais que eu tô, eu vou tentar ler mais durante o dia. Vamos ver se dá. Eu acho que vai dar sim. E então vou ler dois livros ao mesmo tempo. Mais um Olhem de Trocas Macabras. Eu aviso pra vocês quando eu decidi qual. Outra coisa que eu esqueci, tava quase esquecendo. Eu troquei de blusa pra poder mostrar, botei uma de manga curta pra poder mostrar pra vocês como ficou minha tatuagem. Ela já deu uma boa cicatrizada, mas ainda assim não tá bem, bem, bem cicatrizada. Vamos ver como eu consigo. Então ela está assim, coisa mais lindinha deste mundo inteiro. Gente, sério, se alguém for de Porto Alegre e quiser fazer uma tatuagem, faça com ele, o João Chacal. É perfeito. Mas vocês viram ali, né, que tem a rosa. Ela tem muitos detalhes maravilhosos que eu não tô conseguindo mostrar por não saber como segurar o celular e ajeitar meu braço, mas tudo bem. E tem o símbolo do K ali embaixo, conectado com a rosa. E, como eu falei, né, a rosa não é uma flor, assim, que eu gosto, que eu acho bonita. Mas tem muita conexão e não, pra mim, não pela história toda da Torre Negra e o que a rosa representa lá, mas pelo Jake. E a partir de agora eu vou dar um spoiler, tá? Então pulem pro minuto que vai aparecer aqui na tela, se vocês não querem spoiler da Torre Negra, tá bom? Principalmente pela morte do Jake, quando a rosa foi plantada lá. E ele foi deixado, né, no mundo América, no dia do acidente do King. Foi uma coisa, assim, que me pegou muito forte. E eu já tava querendo, eu já tava com a ideia de tatuar o K, né, o... Não sei, não era exatamente o símbolo que eu queria, aquele símbolo clássico, que tem uma roda em volta, né, do K. Mas eu queria tatuar o K e eu achei que fez sentido depois dessa cena específica. E o jeito que eu expliquei isso pro tatuador e ele conseguiu... Me deu várias opções de flores e me deu várias opções de como posicionar o K ali. E eu gostei bastante dessa, a gente conversou e chegamos nisso. E eu tô muito feliz com esta tatuagem aqui. Tenho meus dogs aqui. Tenho umas flores aqui atrás também dele. Todas essas são dele. Essa daqui também é dele, vocês já devem ter visto. Tenho uma outra aqui. Quero fazer um take de... Sobre isso, né, sobre a tatuagem, como que ela ficou, pro último vídeo do Projeto Catete, que vai sair esse domingo já. Gente, o Projeto Catete termina essa semana. Eu não sei. Eu não sei medir isso. Mas lembrei, né, que eu queria gravar isso e gravei aqui pro vlog também. Vamos ver como eu vou conseguir gravar, porque eu queria, né, gravar de um jeito bonitinho. Não sei como vai acontecer ainda. Mas é isso. Agora sim. Até depois. Oi, galera. Hoje é sexta-feira. Eu tava agora gravando um pedacinho do vídeo pra eu poder colocar no vídeo do Projeto Catete, né? Mostrando a tatuagem. Tá frio aqui. Eu vou botar um busão agora por cima. Mas eu queria comentar que eu tô lendo ainda mais do Trocas Macabras do King do que do Jogo da Morte que eu falei que ia pegar no Kindle, que eu ainda não peguei. Mas amanhã eu pretendo fazer uma espécie de maratona. Mas não vai ser maratona. Não vai ser nada disso. Mas eu quero focar bastante nessas leituras. Agora que as coisas do mestrado acabaram e eu posso, né, aproveitar os meus finais de semana da maneira que eu quiser. Porque eu não tô atrasada fazendo o trabalho que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Hoje é segunda-feira. Tô finalizando esse vlog. E pra dizer pra vocês que eu li até 160 do Trocas Macabras. Tá muito legal esse livro. Gente, tá muito legal. Eu não consigo comentar uma coisa aqui que aconteceu porque acredito eu que já seja spoiler. Mas esse livro tá muito, muito, muito bom. Eu não quero parar, mas eu preciso trabalhar. Não comecei o jogo da morte, aquele do Kindle. Eu ainda não peguei ele direito pra ler, então, tecnicamente, ainda não comecei. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vlog. Me contem o que vocês estão lendo. E se vocês assistiram o último vídeo do Projeto Catete, que saiu domingo agora, vão lá assistir. Que é a finalização desse projeto. E eu tô muito feliz e muito realizada dele ter sido concluído dessa forma. Tô muito, muito feliz. É isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, comentem, compartilhem. Me sigam lá no Instagram, arroba canal respirando letras. E é isso aí. Um beijão. Deixem um like, comentem 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 um like,